Bom dia a todos. Neste momento daremos início a mais uma edição do mês tecnológico. A palestra desta sexta-feira 9 vai abordar o uso da calculadora automática com a possibilidade de cálculo das retenções do imposto de renda e previdência social. A calculadora automática permite a padronização na elaboração ou validação de cálculos e atualização dos valores, inclusive das requisições de pequeno valor, RPVs, incluindo a especificação dos eventuais descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência. Será ministrada pela servidora Patrícia Bezerra Cavalcante, da Contadoria Judicial. Patrícia, em formação em Ciências Econômicas pela UNP, trabalhou no controle interno do TJRN, no cargo de chefe de sessão de auditoria de folha de pagamento. Posteriormente, exerceu o cargo de assessora de juizado da Fazenda Pública, com o doutor João Afonso Pordeus, onde foi criada a Central de Cálculos da Fazenda Pública e atualmente é assessora de juizado e lotada na Contadoria Judicial, COJUDE, e conta nesta manhã com o apoio técnico do servidor Álvaro Barros, da CETIC. O evento é promovido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e chega à sua décima primeira palestra em 2021, com temas ligados à tecnologia da informação no meio jurídico, para trazer dicas e esclarecer dúvidas aos usuários dos sistemas e ferramentas do Poder Judiciário Potiguar. Aproveitem e boa sorte. Com a palavra a servidora Patrícia Bezerra. Bom dia a todos e vamos dar início a essa questão do tutorial da calculadora. Como já foi dito, ela foi criada para facilitar os cálculos da Fazenda Pública. E, primeiramente, vamos... Esse tutorial, na verdade, ele veio para dar o suporte ao funcionamento da calculadora, certo? No que diz respeito aos juros, muitas vezes os... Os juízes tinham dúvidas nos cálculos das partes. Então, ela foi criada para dar esse auxílio. Certo? E vamos fazer aqui um exemplo, um modelo de um cálculo, certo? Para poder ajudar vocês. Então, vamos fazer só um modelo aqui, tentar ver na prática o funcionamento da calculadora, certo? O tutorial, ele é um curso teórico, certo? Da calculadora, mas precisa ter uma certa prática, uma prática para poder desenrolar as questões. Então, eu fiz aqui um processo, certo? Onde preenche primeiro o número do processo, o nome da parte, CPF da parte, e responder essas perguntinhas. Se o beneficiário é maior de 60 anos, se for, ele tem que ser comprovado, né? Através da documentação dele no processo, e tem que ser... Normalmente, é dito na parte inicial. Coloca, porque isso aqui é muito importante para a questão da previdência, do cálculo da previdência. A outra pergunta é se é servidor público. Então, normalmente, os cálculos da fazenda pública, eles são de servidores da fazenda. Então, assim, o beneficiário é servidor público. Não responder sim, ele vai abrir uma janela para dizer de qual ente devedor é esse servidor. Vamos escolher, vou escolher aqui o do estado, que é o mais comum. Certo? Estado do Rio Grande do Norte. Aí, aqui, logo embaixo, ele pergunta, o beneficiário possui alguma doença grave? Caso ele tenha alguma doença grave, tem que ser comprovada nos autos. Certo? Essa doença tem que vincular o do médico, o juiz tem que analisar primeiro, para poder fazer esse cálculo, porque também vai influenciar na questão da previdência e do imposto de renda. Aí, o beneficiário possui alguma doença grave, como já falei, se ele é aposentado, se for aposentado, responder sim, se não, não. Essa memória de cálculo, ela foi construída para que a parte, se ela quiser dizer alguma coisa ao juiz, algum detalhe do cálculo, ou até mesmo copiar a sentença e colar. Certo? Ela tem 3 mil caracteres, dá para falar bastante coisa aqui. Nessa outra parte de informações sobre o cálculo, sobre os juros... Patrícia? Oi? É, só um adendo aí. Essa alteração aí do beneficiário-servidor, precisando, sendo necessário, qual o tipo, qual o ente devedor, qual é o ente a que aquele beneficiário está vinculado, isso veio devido à alteração da previdência, porque cada ente devedor pode ter um regime de previdência diferente. Exato. O sistema ficou parametrizado para ir buscar o regime de previdência daquele ente devedor. Pronto, bem lembrado. Aí, por isso que foi acrescentado, esse é um ponto novo nessa versão e não está ainda no tutorial, a gente ainda vai atualizar o tutorial. Ainda vamos atualizar o tutorial. Mas bem lembrado, Alvaro, realmente eu esqueci de falar disso. Isso influencia muito, porque com a nova previdência, o estado do Rio Grande do Norte, ele modificou, a lei foi modificada, todo o cálculo dela. Então, isso é bem importante mesmo. Na hora que a gente escolhe a calculadora, ela já vai saber que tipo de previdência calcular. A questão, voltando aqui, as informações sobre os juros. Pergunta se é fazenda pública. Atualmente, a calculadora, ela está pronta, apta, a fazer os cálculos fazendários. Ela foi criada para fazer os cálculos fazendários. Então, ela ainda não está apta a calcular os cíveis. Ela está só para, por enquanto, a fazenda pública. Então, sempre deixar marcado sim. Aí, nessa parte que ela fala do, calcula o imposto de renda e previdência por regime de caixa. Essa questão do regime de caixa, certo? Ela, cadê? Deixa eu olhar aqui. Essa questão do regime de caixa é o que a gente chama de média. Ela vai dividir o valor pela quantidade de meses. Vamos dizer que você esteja calculando por 12 meses esses valores. Então, ele vai fazer uma média do valor dos 12 meses para saber se ela atinge a isenção do imposto de renda ou não. E a previdência, provavelmente também com essa nova previdência, ela também já faça o cálculo correto. Então, ela já está pronta nesse regime de caixa. A gente sempre deixa marcado que sim. O regime de caixa, ele é aplicado o cálculo de previdência e imposto de renda ao final de toda a atualização. A diferença do regime de caixa para o regime de competência é que no regime de competência, os cálculos previdenciários e de imposto de renda são feitos mês a mês, por competência. E em regime de caixa, primeiro ele calcula tudo e do montante ele calcula a previdência e o imposto de renda. Hoje, pela legislação brasileira, o imposto de renda tem o que o Patrícia falou aí, ele tem um índice que a gente chama de RRA, que é para fazer uma ponderação à média dos meses e calcular uma média. Já a previdência não tem na legislação da previdência essa possibilidade. Então, se o cálculo for por regime de caixa e previdência, ele vai ser um pouco diferente do regime de competência. Já se for o do imposto de renda, ele vai ser um valor muito próximo, porque tem esse fator aí que dá uma aproximada no valor de competência, está certo? E essa questão, calcula o imposto de renda? Normalmente, sim. Só não calcula em casos de denizatório, né? Que é, ou quando a pessoa tem alguma doença grave, aí vai cair naquela regrinha. Por isso que foi importante responder aquela primeira fase. Então, essa questão do imposto de renda, normalmente, calcula o imposto de renda com exceções, na parte de denização ou em doença grave, nesse caso. Aí diz, sobre o imposto de renda em si, sobre os juros? Sim, certo? O imposto de renda, os juros, quando você vai calcular o imposto de renda, você calcula sobre o montante atualizado totalmente, tanto com correção monetária, quanto com juros. Com pequenas exceções. Existem alguns processos que, por determinação de lei, que o juiz provavelmente fala em sentença, mas é um caso raro, onde o cálculo do imposto de renda, ele é só sobre o valor corrigido, sem juros. Mas é uma coisa muito rara. Normalmente, ele incide sobre o valor com juros. Certo? Normal é que coloque sim. Calcula a previdência, sim. Só não, agora com a nova regra, você, no que responder, se é maior de 60 anos, se tem doença grave, vai cair naquela regrinha, né? Da parte de isenção. De um certo percentual, um certo valor que fica isento. Então, mas normalmente, se calcula a previdência, só não nos casos indenizatórios. Certo? Quando tem abono de permanência também, não faz o cálculo da previdência, porque o abono já é uma devolução. E quando são processos indenizatórios. A indenizatória também é a mesma situação. Patrícia, só mais um adendozinho. Desculpa interromper. Essa questão do cálculo da previdência, que foi alterada agora esse ano, né? Essa versão aí que entrou, ela já está fazendo isso. Ele faz um cálculo parecido com o cálculo de imposto de renda. Ele pega o valor e sai caminhando naquelas faixas. Exatamente. O imposto de renda também. Ele sai fatiando o valor e vendo qual a líquida de cada faixa. De cada fase, exatamente. Na previdência, agora, o cálculo é desta forma. Antes era o valor fixo. Do montante, aplicava um percentual, 11%. Exato, agora não. Agora tem aquela questão, né? 11% até R$3.500. Acima de R$3.500, até R$6.000 e pouco. Aí vai 14%. Então, ele já faz todo esse cálculo. Exatamente. E aplicando também o que a Patrícia acabou de falar, que são as isenções, né? De quem tem doença grave e quem é aposentado. A questão do abono, é tudo que envolve o abono. Por exemplo, o abono de permanência. Porque no abono de permanência, as pessoas dizem assim, ah, ele é totalmente indenizatório. Não, ele não é indenizatório. Sobre o abono de permanência, você não paga previdência. Mas o imposto de renda, sim. Dependendo da parcela mensal. Se a parcela mensal for acima de R$1.903, paga imposto de renda, sim. Então, essa questão do abono, na hora que clica no abono, ele só vai isentar a questão da previdência. Imposto de renda dependendo da parcela. Certo? Aí aqui, incide juros. Normalmente, os processos dos juízes determinam os juros. sempre os processos ligados à fazenda pública têm a correção monetária e têm aqueles juros de mora. Que é determinado pelo juiz, ou em percentual, ou através, que agora tem daquele artigo 1F, da lei 9.494, barra 1997. Então, quando ele fala que incide juros, certo? Sobre essa lei, aqui, ele é dito como juros legais. Por isso que ele tem aqui embaixo, juros legais. Mas, voltando, incide juros, sim. Os juros aplicados ao período, quando você quer que ele aplique os juros em todo o período que envolva desde a data de referência até a data atual que você está, você vai clicar aqui, sim. Então, ele vai fazer o cálculo do processo em todo o período que você determinar que seja feito. Você vai dizer qual foi a data de referência, você vai dizer tudo, e aí ele vai calcular de todo o período esses juros. O período será baseado na data da citação? Bom, essa data de citação, ela é muito polêmica, porque ela pode ser a citação do processo, onde o juiz diga que o réu foi citado em tal data, certo? Você vai lá, olha no processo a data que tem lá o documento, e pode ser dita a data de citação, que é a data onde o réu tomou conhecimento que existe um processo. Ou também, o juiz pode determinar essa data em sentença. Ele pode dizer, não, eu quero que o juros seja a partir de tal data. Então, essa data que o juiz determinou, a gente considera como data de citação, que é a data onde o juros iria começar a contagem dele. Juros diferentes do legais. Bom, essa questão é o seguinte. Os juros legais são de acordo com o índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, consoante o artigo 1F acrescido à lei número 9.494 barra 1997. Isso aqui é o seguinte, ela é onde determina aquela questão da Selic. Quando a Selic está acima de 8,5, quando está abaixo, então, essa questão, essa lei questiona isso. A calculadora, ela já está apta, já está pronta para realizar o cálculo baseado nessa lei, certo? Agora, quando o juiz determina outro tipo de juros, por exemplo, ele determina que seja um valor percentual de 0,5 ao mês. Aí você vai responder aqui, onde tem juros diferentes do legais, você responde sim, porque você vai colocar qual é o juros que foi determinado pelo juiz. Quando o juiz cita essa lei, que eu acabei de informar, os juros são diferentes do legais? Não, os juros, eles são legais, eles são os juros determinados para ser calculados pela poupança, certo? A questão agora dessa soma da taxa de juros, a Álvaro até me explicou hoje, que eu estava um pouco sem entender isso, porque é novo, são coisas novas e foi realizado depois do tutorial, certo? A soma da taxa de juros, quando diz que sim, ele soma, ele vai somar, ele vai pegar todas as taxas desde a data de referência e somar até a data atual. Não é isso, Álvaro? Exatamente. Essa soma aí foi uma alteração recente para atender exatamente o cálculo fazendário. O cálculo fazendário, ele tem essa peculiaridade. Se a referência daquele valor é de janeiro de 2020, então, quando se marca aí que ele soma sim, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar a taxa de fevereiro, porque o mês inicial janeiro é o mês zero, não tem juros, ele pega a taxa de fevereiro, soma com a taxa de março, com a de abril, e vem fazendo isso sucessivamente, essa soma recursiva, até chegar ao dia do cálculo, caso o cálculo seja de atualização até a data atual. ele vai pegando essas taxas, todas essas taxas, até a data de hoje, que é julho, por exemplo. E aí, depois, ele soma todas as taxas e multiplica pelo valor da época lá de janeiro de 2020, e encontra os juros, o percentual de juros em cima desse valor. Está certo? Ele faz isso depois que ele faz a atualização monetária, obviamente. Mas é isso. E se você marcar não, em vez de somar julho, você dizer sim, dizer não, ele vai pegar a taxa de fevereiro e vai somar quantos meses tem até hoje. Ele vai somar de fevereiro de 2020 até julho de 2021, tem quantos meses? Aí ele vai ver a soma desses meses, multiplicar pela taxa de fevereiro e depois multiplicar pelo valor principal atualizado. Então, tem essa... É como o Álvaro disse, ele vai pegar a taxa do mês de referência. Ela não vai fazer essa média que é o correto. Ou seja, a própria Cajude, antes da calculadora, a gente fazia esse trabalho no Excel e a gente fazia esse cálculo como o Álvaro informou agora. Que a gente pegava, mesma forma de responder sim, que era o somatório desde o início até a data de hoje, até a data do cálculo. Certo? Bom, essas informações aqui sobre o cálculo... É importante só... Pronto, desculpe, Patrícia. Eu acho que você vai dizer. É importante só lembrar que até agora a gente não fez nada do cálculo. A gente preparou toda a informação, é o que a gente chama de parametrização, a gente parametrizou o cálculo. O cálculo agora vai olhar para todas essas informações que foram dadas até agora. Aí, a partir de agora que vão começar as informações propriamente do cálculo, né? Exatamente. Exatamente. Aquilo ali foi a questão só dos juros, e se incide juros, essas coisas. Agora que vai ser a questão do cálculo. Essa isenção por lote, ela é o seguinte. A isenção... O lote, ele é usado para um determinado período onde os valores são iguais, certo? Vamos dizer que no período de janeiro... E sempre inicia no primeiro dia do mês. Você não pode iniciar um lote quebrado, certo? Um lote a partir do dia 5, dia 10. Sempre você tem que iniciar ele a partir do dia primeiro de um mês. e finalizá-lo no último dia de um mês, certo? Do período. Vamos dizer que esse cálculo que eu vou fazer aqui, ele vai ser um lote, certo? Aí, essa questão, ele... Décimo terceiro, se o lote atingir até o mês de dezembro, desse período que você colocar do lote, ele englobar o mês de dezembro, você coloca o décimo terceiro. Agora, se for um lote que ele termine antes de dezembro, aí o interessante é colocar o décimo terceiro separado. Ou se for em outro lote, né? Tá certo, Álvaro, dessa forma? Tá. Essa questão aí do lote é o seguinte. É um facilitador quando você tem, assim, algum período em que o valor devido e o valor recebido são idênticos, né? Exato. Então, se você tem, assim, um ano inteiro em que o valor que é devido a uma pessoa e o valor que ele recebeu, ele se tornou constante, aí você pode inserir a informação uma única vez. Uma única vez. O sistema vai gerar os valores dos 12 meses do ano. Do ano. Quando você marca aí o décimo terceiro e ele é servidor público, ele vai calcular o décimo terceiro caso o mês de dezembro esteja no lote. Esteja no lote. Se não estiver, ele não vai calcular. Agora, caso ele não tenha marcado lá que era servidor, em vez de servidor sim, ele disse que era não, o décimo terceiro é calculado pela média do que estiver inserido no lote, independente de ter o mês de dezembro ou não. Pronto. Aí, nessa questão ainda voltada ao lote, como o Álvaro explicou, sempre, quando eu falei que o ideal é colocar sempre no primeiro dia do mês e terminar no último dia de um mês. Por quê? Se colocar quebrado, ele não vai entender e vai ficar como um mês fora. Ele não vai conseguir calcular esses dias. Ele calcula a parte do mês. É porque ele não considera o mês cheio, né? Exatamente. E aí o cálculo pode ser diferente do que a pessoa realmente esteja fazendo. Exatamente. Então, vamos dizer que o cálculo inicie no dia 15. Aí, esse primeiro mês, onde tem o dia 15, você vai colocar esse mês separado, sem ser lote. E vai colocar o valor devido, você já calcula proporcional a esses dias, como o valor recebido também. Mas vamos tentar aqui no lote, certo? Essa questão do terço de férias, ele é muito parecido com o décimo terceiro. A calculadora, na hora que você coloca que incide terço de férias, ela vai entender que as suas férias foram no mês de dezembro. Ou seja, ela vai calcular o percentual de correção monetária equivalente ao mês de dezembro daquele ano. Então, se a pessoa não tirou férias em dezembro, ela tem que inserir separadamente esse texto de férias, porque senão ele vai pegar o percentual de dezembro. Novamente, isso aí é se for servidor público, né? É, se for servidor público. Toda a base de dez terceiros e de férias é o mês de dezembro. Agora, se não for servidor público, ele vai calcular tanto o dez terceiro como o texto de férias na média... Na média proporcional. Proporcional, exatamente. Exatamente. É porque, normalmente, quando se trata de fazenda pública, e os processos, todos eles que a gente tem lá na Cajude, envolvem servidores públicos, né? Eu acho que, nesses anos que eu passei na Cajude, eu nunca peguei um cálculo contra a fazenda pública que não fosse de um servidor. É muito difícil. Então, assim, é por isso que a gente já tende a mostrar essa questão do servidor. Mas, realmente, tem essa questão. Às vezes, é um terceirizado, prestador de serviço, então, que entra com o processo contra a fazenda pública e deixou de receber umas férias ou um décimo terceiro e ela é calculada, como o Álvaro falou, proporcional. Certo? Na questão de sucubência, na hora que o juiz determina que tem sucubência, a calculadora também faz esse cálculo. Então, você pode clicar que incide sucubência. Certo? Na hora que você clica que incide sucubência, ele vai perguntar se ela vai debitar do crédito do beneficiário ou se não. Se sim, esse valor, ele vai vir na calculadora como débito. Ou seja, vai vir o valor que a pessoa iria receber e vai diminuir esse valor, esse percentual da sucubência. Certo? Isso aí. Mas se o juiz determinar que a sucubência, quem vai pagar, no caso, seria o réu, digamos, não seria a parte beneficiária, você vai responder que não. Certo? Então, quem vai pagar a sucubência vai ser o Estado, vamos dizer. tá? Então, aqui, na hora que você diz que não, esse valor, ele não vai diminuir, não vai debitar do beneficiário e ele vai acrescentar nos autos. Ele vai acrescentar o processo. O valor será em percentual, certo? Geralmente, é muito difícil o juiz determinar um valor exato, mas pode acontecer dele determinar mil reais de sucubência. Se ele determinar um percentual, você põe sim, responde sim, que ele é em percentual, que é na maioria dos processos. Aí coloca logo embaixo o percentual determinado em juízo. Caso não seja, caso o juiz determine um valor de sucubência fixo, você já coloca não e vai apresentar aqui qual o valor que o juiz determinou e qual foi a data e a data de atualização dessa sucubência, ou seja, a data que foi determinada para a partir de que data é para calcular essa sucubência, certo? Então, normalmente, eu vou deixar aqui sim, porque normalmente os processos os juízes determinam 10%, 15%, 20% de um processo. Esse modelo que eu vou fazer, eu vou colocar 20%, certo? De sucubência. Aí logo embaixo ele pergunta se esse valor, ele é, incide sobre a condenação ou se não. Quando, também, mesma forma, em sentença, o juiz, lá, ele informa se a sucubência é pela condenação do valor final ou se ele é pelo valor da causa. Se ele for pela condenação, ele já fica marcado que sim. Que aí, no final do processo, ele vai calcular esse valor dos honorários sucubenciais em cima de todo o cálculo que você fizer. Se você especificar que não, ele vai perguntar qual é o valor da causa. Aí lá no processo também tem o valor da causa, você coloca aqui e ele vai calcular esse percentual sobre o valor da causa corrigido. Pronto. Terminou aqui, aí ele pergunta e se dirá honorários advocatícios? É a mesma coisa. Os honorários advocatícios, normalmente, a gente não calcula, porque isso é com a secretaria. Isso é feito em contrato e normalmente é entre as partes, certo? Entre o autor e o advogado, entre o réu e seu advogado. Então, essa questão de honorários advocatícios, ele cabe o juiz analisar se é para fazer o cálculo ou não e tem que ser determinado. Se for para fazer, ele vai informar que calcule os honorários advocatícios. advocatícios. Normalmente, como eu venho dizendo, os cálculos que chegam a cojudem não acontecem isso. Então, a gente raramente calcula os honorários advocatícios. Mas, ele está aqui, da mesma forma que é o sucubencial, ele vai apresentar quando colocar sim, certo? Ele vai perguntar o percentual e, da mesma forma que é o sucubencial, ele vai fazer os advocatícios. essa data de início é a data do início do lote, certo? O período que você vai querer calcular onde o valor será permanente, o valor igual. Tanto o valor devido quanto o valor recebido são iguais, não entre ambos, mas, assim, vamos dizer que o valor devido seja mil reais e o valor recebido seja quinhentos, mas, esse valor ele é fixo durante um ano, durante um determinado período. Então, esse período é que você vai inserir aqui. Vou colocar aqui primeiro do 1 de 2018, que é a data início, e a data fim, vou colocar 31 de dezembro de 2018, certo? Seria um ano de cálculo. Aí, vem para a questão da correção monetária, certo? Muita gente confunde aqui. Essas tabelas de correção, elas funcionam da seguinte forma, a ENCOGE, a ENCOGE, ela, é quando é determinado em sentença que os valores devidos até 28 de junho de 2009, os valores devidos até 28 de junho de 2009, utiliza-se a redação original do artigo 1 da lei federal 9.494 barra 97, certo? Primeiro. Segundo, aos valores compreendidos entre 29 de junho de 2009 a 25 de março de 2015, utiliza-se a taxa referencial da caderneta de poupança TR, e conforme o artigo 1 da lei federal 9.494 barra 97, certo? Com redação modificada na lei federal 11.961 barra 09. E, por terceiro, aos valores definidos a partir de 26 do 15, com redação pelo IPCAE, certo? Conforme modulação aos efeitos do ADIS 4.4357 e 4.425. O que isso quer dizer? Quer dizer, são aquelas sentenças onde o juiz fala a correção até 25 do 5 de 2015, TR, e a partir do dia 26, o IPCA, certo? Então, usa-se a ENCOGE, certo? Essa tabela da ENCOGE, quem insere ela todo mês é o precatório, certo? O precatório, geralmente, é Fernando, que insere essa tabela mensalmente na calculadora, certo? Então, eu acredito que ele, eu acho que ele pega lá do site do Gilberto Melo, que tem também, então, lá ele tem essa tabela da ENCOGE, certo? Os percentuais de correção, eles são diferentes do da Justiça Federal, bem diferentes. normalmente, hoje, com a nova determinação do STF, a gente deixa marcado na Justiça Federal, que essa planilha de IPCA é, que ela foi retirada, nós, todo mês, a Cajude pega da Justiça Federal, do site da Justiça Federal, tanto essa da tabela 1, que é o IPCA, quanto a tabela 2, que é o do INPC. Certo? Então, ela já está pronta, todo mês a gente atualiza, e, e quando você acionar a Justiça Federal IPCA, ela já vai fazer o cálculo de acordo com o que o juiz determinar, ou cada uma delas. Bom, como eu lhe falei, a Justiça Federal tabela 2, o INPC, raramente é usado pela Fazenda Pública, certo? Muito antigamente era que se usava, alguns juízes tinham entendimento que o INPC depois mudou para o IPCA. Ela é mais usada para cálculos cíveis, então, os processos cíveis utilizam mais a questão do INPC. E alguns juízes também pedem cálculo pela Selic ou TR, mas também é uma coisa muito rara, normalmente as tabelas mais usadas são a INCOGE e a da Justiça Federal tabela 1 do IPCAE. Aí diz, atualiza até a data atual, o que significa isso? Se você disser que sim, ele vai trazer a correção monetária e os juros até a data do seu cálculo. Se você fizer o cálculo hoje, ele vai fazer toda correção até hoje. Mas se você quiser fazer um cálculo até uma determinada data, se não, eu quero, o período foi esse, mas vamos dizer que o juiz quer saber só se as tabelas estão corretas, o cálculo da parte, o cálculo do réu estão corretos, então normalmente a gente atualiza até a data que o juiz determinou, ou seja, a data daquele cálculo que foi apresentado no processo, certo? Se a parte apresentou um cálculo até, vamos dizer, 2018, ele apresentou um cálculo em 2019, mas o juiz gerou uma dúvida se está correto ou não, e a parte réu também juntou o cálculo em 2019, então a gente vai atualizar até aquela data, só para o juiz ter a certeza de qual o cálculo que está correto, certo? Então essa data aí significa isso, se sim, ele vai corrigir até a data atual, se responder não, ele vai abrir uma tabela onde você vai acrescentar aqui qual é a data que você quer que termine, que finalize o cálculo da correção dos juros, certo? Normalmente a gente deixa assim, incide multa, essa questão da multa também é uma questão que Álvaro já estava preparando, não é Álvaro? A calculadora também para os cíveis, lembra que a gente estava questionando essa possibilidade dos processos cíveis, que tem multa, tem essa questão toda, e alguns processos da fazenda, também o juiz pode determinar alguma multa, mas normalmente contra a fazenda pública não se tem multa, então por isso que ele já fica marcado como não, com algumas exceções pode utilizar o sim, certo? A questão do valor único, essa questão ela é muito importante, certo? Aqueles processos onde a pessoa tem mais de uma verba, recebe, por exemplo, o salário base, o adicional por tempo de serviço, uma insalubridade, um adicional noturno, então quando acontece de mais de uma verba, de mais de um vencimento, ele responde que não, porque ela vai saber, ela vai distribuir cada um, ele vai sair separado dos valores, de cada item, certo? Agora, quando é um valor só, por exemplo, não, a pessoa não tem a DTS, só tem o salário base, é só sobre o salário base, então você coloca o valor único, que é só sobre um valor específico, mas se ela tem mais de um valor de vencimento, mais de um valor, como é a questão dos servidores públicos, que eles têm a DTS, eles têm outras gratificações, essas coisas, então sempre a gente coloca como não, valor único, não, aí ele vai abrir algumas janelas, certo? Essa primeira, onde ele diz total devido, você deixa zerado, você não mexe nela, como também o total recebido, a função dela é como uma calculadora, ela vai incorporar tudo que você tiver colocando, ela vai somando e ele vai servir como uma calculadora, então nesses primeiros, como total devido e total recebido, você deixa do jeito que está, zerado, você vai só acrescentar aqui a data dos juros, a data que você quer, que essa data de juros nada mais é que aquela data da citação, aquela primeira data lá em cima, onde dizia qual é, se os juros vai ser a partir da data da citação, essa data é onde a partir daqui os juros vai começar a valer, mesmo que ele seja contado a partir da data de referência, mas o percentual dele é calculado a partir desta data, certo? Então aqui eu vou colocar como 15 de 5 de 2018, certo? Pronto, essa é a data dos juros. referência do cálculo, essa referência do cálculo por enquanto você não vai mexer, ela não vai lhe dar, ela não vai aparecer nada agora, só depois que você inserir o primeiro salário, que é aqui embaixo, onde tem VLR devido, você vai colocar o valor devido pela lei, a parte, e o valor que ela recebeu, se ela recebeu alguma coisa, você coloca, certo? Se ela não recebeu, você deixa zerado, mas você põe zero, você não pode deixar em branco, você tem que colocar o zero, se ela não recebeu nada. Então, adiciona, você viu que ele subiu aqui para o valor devido, aquele valor que você adicionou, ele veio para cá, certo? Aí aqui na referência do cálculo, ele vai abrir, já tem para você selecionar, aqui você seleciona, e escolhe o que você quer adicionar aqui, que seria o próximo cálculo. Vamos colocar o ADTS. Deixa eu só dar uma... Oi, Patrícia, deixa eu só dar uma letra. Essa informação aí de você, do valor não ser único, é porque às vezes a verba, ela tem, ela é composta por vários itens, e isso que a Patrícia está inserindo são os itens dessa verba que compõe um todo, né? E tudo tem que começar pela verba remuneratória, por isso que o primeiro item, ele não é editável, ele sempre parte da remuneração. Aí a partir de agora pode ter vários itens que vão incidir sobre a remuneração ou não, né? Algumas vezes os itens, ele é um percentual que incide sobre a remuneração. A Patrícia vai mostrar agora. Outras vezes ele não pode, ele pode ser que ele não incida nem sobre a remuneração, seja um item com valor fixo. Mas de toda forma, tudo tem que começar pela remuneração, porque caso ocorra um item que tenha impacto na remuneração, ele precisa estar como o primeiro item a ser inserido. E a partir daí os outros. Aí aquele valor lá devido, o total devido e o total recebido, ele vai ficando, ele vai sendo incrementado conforme esses itens vão sendo inseridos. Desculpa aí, Patrícia, só para... Tudo bem. Bom, aí nesse caso eu coloquei o ADTS. O ADTS, sempre ele é percentual, em cima do salário base. 5%, 10%, 15%, dependendo dos anos trabalhados. Certo? Então vamos colocar ele como percentual. Da mesma forma, abre aqui, VLR devido, VLR recebido. Aqui, nós também não colocaremos nada. Ele vai ficar, ele fica em branco. Certo? Aí aqui, ele vai perguntar, valor percentual recebido, o que isso significa? Isso significa sim. Se você colocar sim, certo? ele vai fazer o cálculo, ele vai pegar o percentual tanto para o valor devido, quanto para o valor recebido. Certo? Ele vai pegar, fazer esse percentual para os dois. dois. Isso aí, isso aí é como, esse se vai incidir, o percentual vai incidir pelo valor recebido, sim, se for sim, ele vai incidir apenas pelo valor recebido, não é isso? Ah, sim, pelo valor recebido, é mesmo. Se ele for não, ele vai incidir sobre os dois. Sobre os dois, é verdade. E qual é a diferença disso? Imagine que o valor recebido de salário seja, por exemplo, quinhentos reais, certo? E o valor devido seja mil, né? Se ele diz que vai ser incidido pelos dois, ele vai calcular esse percentual, eu não vi aqui quanto foi que você colocou de percentual, não colocou ainda, né? Ah, eu vou colocar. Digamos que seja dez por cento. Os dez por cento, ele vai incidir sobre os mil do valor devido e vai incidir sobre os mil, os quinhentos do valor recebido. A diferença, ele vai calcular cem, para o valor devido e cinquenta para o valor recebido. Então, a diferença desse item vai ser cinquenta reais. Exatamente. Se você disser não, se você disser que não foi recebido, ele vai incidir só do valor devido. É como se esse item, ele não foi recebido por aquele beneficiário. Ele tem direito, mas ele não chegou a receber nem o resultado. Aí, ele vai incidir, ele vai calcular esse percentual em cima do valor devido, e integralmente essa diferença vai ser colocada para ele no cálculo que vai ser feito. Pronto. É exatamente isso. Então, assim, por isso que ele pergunta, o valor percentual recebido, ou seja, se colocar, como o Álvaro falou, se colocar aqui sim, ele vai entender que a pessoa não recebeu a DTS em forma alguma. Ela deveria receber 10%, mas ela não recebeu nada. Ela ficou isenta de adicionar o tempo de serviço. Ela não recebeu, ela está pedindo justamente o adicional. Se você responder que não, na hora que você colocar os 10% aqui, ele vai perguntar se ele é referente se há ao salário, se esses 10%, ele vai ser calculado sobre o salário, ou se ele vai ser um total acumulado. No que isso significa? Se você colocar que ele é um total acumulado, quando você colocar outra, outra, se ele tivesse outra coisa, vamos dizer aqui, se o salário tivesse mais outras gratificações, ele ia colocar esse percentual sobre tudo, e não só sobre o salário, mas na hora que você coloca só referência salário, então ele vai calcular esses 10% somente sobre o salário base. Deu para entender? Pronto. Essa questão do total acumulado, como o Álvaro me explicou, a calculadora, ela só aceita isso uma vez. você só pode colocar uma vez, porque ela vai entender que ele vai fazer esse cálculo, ele vai pegar tudo que você colocou e ele vai calcular esse percentual sobre tudo. Então, ele não vai fazer isso mais de uma vez, ele só vai fazer isso uma vez. Exatamente, o que Patrícia está dizendo é que, matematicamente, é impossível você ter mais de um item que calcule o percentual sobre tudo. então, você pode ter um item que calcule sobre salário, outro que calcule sobre salário, e depois você tem um último item que vai calcular o percentual devido, que é uma verba que calcula o percentual em cima do todo. E por que não dá para ter mais de um? Porque o primeiro iria calcular em cima do todo, quando chegasse no segundo ele ia calcular em cima do todo, então o primeiro já estava desatualizado. Aí eu teria que calcular novamente o primeiro em cima do todo, aí o segundo já estaria desatualizado. Então, matematicamente, isso foi um problema que a gente se deparou e a gente não tem como a gente calcular mais de um sub-item desse em cima do todo por causa disso, que nunca a gente vai conseguir atualizar de forma correta. Exatamente. Então, como o ADTS ele é calculado apenas sobre o salário base, vamos deixar referência salário, certo? Ele vai ficar aqui em referência salário. e adiciona. Você vê que ele subiu, 10%. Ele subiu aqui. Ele ficou 10% sobre o valor devido, certo? Ele não ficou sobre o recebido, ele só ficou sobre o devido. É como se, na hora que eu respondi lá, foi como se a pessoa não tivesse recebido o ADTS. Então, ele vai dever os 100 reais todos. na hora que ele for fazer a correção, ele não vai fazer a correção somente da diferença, ele vai fazer a correção do valor referente ao ADTS inteiro. Se não tiver mais nada para adicionar, já tiver adicionado tudo o que você quis, todos os itens que você queria, é só adicionar aqui embaixo, certo? você clicou aqui, vai adicionar e ele vai aparecer aqui embaixo o seu cálculo, certo? Está tudo aqui, aqui vai ter o valor devido, o valor recebido, a diferença, ó, percentual de sucubência aqui, ó. Patrícia, abra aí, clica nesse maisinho para o pessoal visualizar, detalhadamente o cálculo, que aí fica pronto. aqui ele vai ter todos os meses, ó. Está vendo? Os 12 meses mais o 13º. O 13º. Aí, pegue um desses meses aí, Patrícia, clica no mousezinho aí de novo, por favor. Ele aí mostra o valor base daquele mês. Ainda tem outra setinha ali do canto esquerdo que se clicar ele ainda detalha um pouquinho mais como é que ele chegou a esse valor. Então, assim, essa visibilidade, para não poluir a tela, a gente calcula e deixa tudo ali como se fosse com a visibilidade fechada, né? Aí, se a pessoa que está realizando esse cálculo quiser verificar alguma coisa antes de fazer algum fechamento desse cálculo, esse é o momento onde ele analisa, aí ele pode até remover um desses meses, incluir depois. Ele pode aí trabalhar o cálculo que ele fez e ver se está, se ele se equivocou em alguma em alguma dessas verbas, em alguma dessas informações. Na hora que você remove, você vai remover o mês inteiro. Você não tem como remover somente o valor, não. Isso. Você não tem como editar, ah, você errou 500 reais, eu quero só corrigir esses 500. Não tem como. Você vai remover o mês inteiro e recolocá-lo. Exatamente, perfeito. Com isso aí a gente praticamente concluiu o cálculo, deixar a Patrícia. Pronto. Aí, na questão, você vai finalizar, certo? Você finaliza, porque é importante finalizar. Álvaro também explicou. Quando você finaliza, ele gera um relatório, ele gera tipo uma certidão. Não é isso, Álvaro? E ele também fica guardado por 30 dias em PDF. O sistema guarda ele por 30 dias. O advogado tem a consulta dele. E também a questão da secretaria judiciária, que ela tem o acesso para a questão de como é que se diz? Validar o cálculo. Validar o cálculo. A gente guarda, quando você finaliza, muita gente não finaliza, e aí perde essa oportunidade de ter uma informação interessante por algum período, podendo resgatar inclusive o PDF do cálculo. Ele pode se dirigir à secretaria judiciária, a gente não guarda adeterno por questão de logística, de armazenamento, certo? Mas por 30 dias esse cálculo fica guardado, o PDF do cálculo. Então, se a pessoa que fez o cálculo perder, ele pode se dirigir à secretaria judiciária e pedir que ele gere novamente o PDF do cálculo dentro desses 30 dias. E ainda mais, a secretaria judiciária recebendo o PDF, na hora que vai dar entrada no processo, se esse cálculo foi feito aí, foi finalizado, a gente guarda um, que a gente chama tecnicamente de hash, um hash map do cálculo inteiro, que a secretaria judiciária tem como verificar se aquele PDF, ele é autêntico ao que foi exportado pelo sistema. E, nesse momento, o usuário da secretaria judiciária, ele pode dar, ele tem condição de dar uma certidão de autenticidade desse cálculo. Então, o advogado ou o contador, ele tem mais segurança para dar entrada no processo, porque aí, o juiz, quando pegar o processo com essa certidão da secretaria judiciária, ele já tem segurança de que o cálculo que foi entregue, ele está autêntico conforme foi feito no sistema. E o dos relatórios que aparecem aqui, como vocês estão vendo, o que, o relatório detalhado da Fazenda Pública, é esse relatório que os juízes pedem, porque ele, ele vem todo esminuçadinho, todos, todos os detalhes, tudo que você colocou, ele vem todo separado, o ADTS vem separado, tudo vem separadinho, então, ele entende melhor, vocês vão ver aqui o relatório detalhado, aperta em download, abrir relatório, então, ele vai aparecer dessa forma. Pronto, tenta aí novo compartilhamento, por favor, ver se aparece. Apareceu? Apareceu, pronto, perfeito, perfeito, perfeito. pronto, então, aqui já está o cálculo todo detalhado, é dessa forma que os juízes querem, certo? Ele aparece aqui embaixo a data de referência, o valor devido, o valor recebido, a diferença, o índice de correção utilizado pela calculadora, certo? no período, foi esse, ele é, cada mês tem o seu índice, certo? Ele vai, esse índice da correção, ela vai pegar a data que, eu estou fazendo a correção hoje, então, esse índice vai ser o de hoje, desse mês, referente, a cada data de referência, ele vai pegar o índice, a tabela de hoje com o índice de janeiro de 2018, de fevereiro de 2018, mas a tabela vai ser do mês do cálculo, certo? Pronto, a diferença atualizada, ele vai atualizar aqui a data de início dos juros, que foi a data da citação que eu coloquei, certo? Ele inicia os juros a partir dessa data, é como eu falei, ele inicia a partir dessa data, só que ele, esse índice, que é achado nessa data, ele vai puxar desde a data de referência, por isso é que aqui, nos juros, onde tem juros mensal e total de juros, ele vai ser justamente esse total da data do dia, no caso aqui, mês 5 de 2018, ele desconsidera o primeiro mês, ele começa a contagem dos juros no mês de junho e conta até o mês atual, ou seja, ele vai pegar e fazer essa média de junho de 2018 até o mês 7 de 2021, que é o mês que a gente está, ele vai pegar, fazer essa média, por isso que deu 9,98,16, certo? Ele faz isso daí. Aí ele informa aqui os juros que foi aplicado, o valor atualizado bruto, a previdência aqui, ela está zerada, mas ela sai lá embaixo, aqui embaixo, ele vai ter o valor calculado, vai ser todo o valor calculado aqui, vai informar aqui a diferença, a diferença atualizada, o valor da previdência está aqui. A previdência está zerada no item, porque o cálculo foi em cima de regime de caixa, e aí ele primeiro calculou tudo, e ao final aqui ele aplicou previdência e imposto de renda. Se o cálculo, em vez de ter sido marcado, regime de caixa tivesse sido marcado, regime de competência, em cada mês se calculava imposto de renda e previdência, imposto de renda e previdência, imposto de renda e previdência, certo? E depois ele só fazia somar o que ele conseguiu encontrar de imposto de renda e previdência em cada um desses meses de cálculo. Essa é a diferença entre o cálculo por competência e por regime de caixa. Pronto. Então, o cálculo se resume a isso, certo? Aqui, ele tem tudo detalhado, se naquela memória de cálculo ela apareceria aqui embaixo, não é isso, Álvaro? Tudo que você digitar naquela memória de cálculo ela vai aparecer também aqui embaixo, é porque nós não digitamos nada, mas ela aparece. Pronto. Então, ele já está pronto para inserir nos autos. O processo como está aqui, aqui tem todas as informações, maior de 60 anos, ele disse que não, servidor sim, doença grave ele falou que não e aposentado não. Então, isso aqui vai depender da sua resposta lá também. Pronto. Então, o tutorial se resume a esse cálculo. A gente, na verdade, a gente fez um caminho que a gente chama caminho feliz, né? A calculadora, ela tem uma complexidade um pouco maior do que isso. Exatamente. Mas o tempo é restrito. É restrito. E a gente precisaria de um curso, talvez, para explorar um pouco mais tudo que ela tem a nos proporcionar como ferramenta e nos auxiliar no trabalho do dia a dia. É. O ideal, né, Álvaro? Porque tanto o tutorial como esse aqui que a gente demonstrou é como você falou, é só uma demonstração. O tutorial, ele explica, mas é a parte teórica. E essa prática que a gente fez, a gente foi usado um processo simples por conta do tempo e, assim, ele abrangeu tantas coisas, ele foi bem reduzido, mas seria muito interessante o curso prático, certo? Nós sabemos que com a pandemia isso está meio complicado, né, agora, no momento, mas no futuro seria muito interessante esse tipo de curso, porque iria, tirar muita dúvida, essa dinâmica é muito importante. E é isso, é... Eu acho que agora... E lá na Cajuda estou mais à disposição, o que precisarem, dúvidas, qualquer coisa, estou à disposição, é só entrar em contato que vou ajudar, vou tirar dúvida de todo mundo. Ok, Pedro, vi aqui o seu questionamento, já dizendo que a UAB já requereu, assim que chegar e se for deferido, estamos à disposição, tanto eu como Patrícia, para tentar mostrar com mais... de forma mais detalhada cada item desse. Eu mostro tecnicamente o que é, Patrícia mostra a questão legal de cada item, as competências são diferentes aí, eu não tenho essa competência, já é ela, mas enfim, a gente está aqui, na verdade, para tentar contribuir e ajudar o jurisdicionário, esse é o intuito da gente. Agradecemos a todos a participação e desejamos um bom final de semana. Igual. Essa palestra vai ficar salva no YouTube do TJRN, canal TJRN. Obrigada.